Se alguém feriu teu coração E a solidão te faz sofrer Até teu mundo de ilusão Perdeu no ar, não dá pra ver Saudade voltar e fere a tua alma E vem tirando a calma e chorar É inevitável sim, mas não é o fim Por mais que exista um rio A ponte vai surgir As lágrimas descendo Teu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Teu rosto está molhado Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Você tentou cantar um hino A voz amarga não saiu Nem mesmo um sinal divino No horizonte não surgiu Saudade voltar e fere a tua alma E vem tirando a calma e chorar É inevitável sim, mas não é o fim Por mais que exista um rio Por mais que exista um rio A ponte vai surgir As lágrimas descendo As lágrimas descendo Teu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Teu rosto está molhado Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Jesus já vai chegar As lágrimas descendo Teu coração sofrendo O temporal não quer passar O rio vai transbordar Você ficou prostrado Teu rosto está molhado Pedindo alguém pra te ajudar Jesus já vai chegar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na O que é isso?